Música Arremessa, a correnteza vai encostar um pouco essa isca. Ó, você joga lá no meio, solta a linha até bater no fundo. Vixe, é, vamos tirar para o meio. Arremamos uma vara com minhoga para pescar pintar. Olha, está tomando linha. Vamos ver o que é, foi para o barranco, já veio para o meio. O Pantanal tem muito peixe ainda, gente. Olha que beleza, já deu para ver um belo de um cachara. Olha, olha, ô, peixe bonito. Olha aí, que isso, gente. Olha, você acha que Pantanal não tem peixe? Que espetáculo que é isso. Ó, ó. Que maravilha. Está bravo ainda. Ó, pessoal, antes de tirar o peixe, vou só dar uma dica para vocês. O pescador, às vezes, na adrenalina, ele acaba recolhendo a isca, a vara, e deixando assim, ó, pouca linha perto do peixe. E tem costume de pegar assim, ó, no meio da vara. Se você fizer isso aqui e o peixe der uma disparada, além de você perder o peixe, vai quebrar a vara. Então, quando você for tirar, deixa sempre, no mínimo, ó, o comprimento da vara ainda mais um metro, um metro e pouco. Se o peixe correr, dá tempo de você manusear. Não perde o equipamento, não quebra. Então, sempre que você for tirar o peixe, fica aí a dica. Aí! Esse aqui não vai escapar mais. Ó! Que espetáculo! E ó, na nadadeira dele em cima, o piranha já arrancou um pedaço. Beleza de peixe! Vamos para a água, vamos! Olha, olha, que beleza! Aí, peixe, vai embora! Vai embora! Uh, que beleza, gente! Não aguento uma isca artificial. Mas não aguenta. Pula, pula! Isso! Aê! Olha, o conjuntinho, 17 libras. Calma, hein? Calma! Não escapa mais! Não escapa mais! Vamos embora, bonitão! Vamos embora crescer! Já está pronto para ir, ó! Está pego! Oh! Aê, dourado! Isso! Pula aí! Pula aqui, pula, 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 pula! Nossa! Que beleza! Esse você pega na tuvira, na artificial. Aí, peixe! Dá um show aí! Que coisa linda! Aê! Nossa! Nossa! Que barra de ouro! Ó Bora Volta pra casa Pra crescer Abre a boca Vai embora Vai Vamos ver Vamos ver o pulo Ah que beleza Pula, pula Nossa Que espetáculo Vai dar um pulo aqui Ó Ó Debaixo do barco Pula aqui Pula, 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 pula Puxa vida É muito bonito Pula aí Aí Bravo, bravo, bravo Jogou a isca longe Pescarei é maravilhosa Pescar dourado no Pantanal Aí Que beleza É muito bom E é uma fêmea Vamos soltar esse Vamos ver se dá tempo de pegar mais um Vai embora Esse é bonito Ó Vai pular lá Ó Ó Ó Ó Ó Caramba Olha a vara como é que tá Nossa Esse é maior Me assou pular Travou lá no fundo Que coisa Olha Ou pegou no corpo dele Ou é um peixe maior Porque esse tá pesado Onde você vai Onde você vai peixe Ah Pegou pelas costas dele Ó Por isso que ele correu desse jeito Olha lá Olha lá Não é pequenininho não Gente Olha aí Olha aonde fisgou Olha É um belo dourado Olha aonde fisgou A pontinha do anzol Como é que nós vamos fazer agora peixe Vamos negociar Pra gente não se machucar Vamos negociar aqui Aí peixe Aí Nossa gente Olha que tamanho E olha aqui Onde fisgou Olha Tentar 50 vezes Encaixar o anzol Aqui Não ia acertar uma Nossa Olha que beleza Vai lá Que beleza Beleza Olha o tamanho Desse tucunaré Isso Dá um show aí peixe Ó Aí Aparecer aqui em cima Olha que tamanho De tucunaré De boca aberta Hein Ó peixe Aí Pronto 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 Inchar o tome A isca Olha Que beleza De peixe Vamos embora Soltei no quisi Vai embora Vai embora E aí Gostou? Viu? Que maravilha O tanto de peixe Que a gente pegou No ano passado Mais uma vez Fica aqui o convite Vem pescar com o Rancho do Pescador No Pantanal É um lugar Incrível Domingo que vem Eu estou de volta Com muito mais novidade E com muito mais pescaria Para vocês Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência E até o nosso próximo encontro Tchau O Rancho do Pescador Vai te levar Para qualquer lugar É turismo e segurança Para a gente poder viajar As melhores pousadas e ar puro Só aqui você vai encontrar Bem pertinho da mãe natureza E as belezas poder desfrutar Programa Rancho do Pescador Oferecimento WD-40 Você sempre tem onde usar Avenida Acessórios Barco Hotel Almirante E